De repente a dor de esperar terminou Que o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas dessa vez Todo tranto sumiu E o encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Eu sou feliz Agora não vai embora, não 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 Eu vou morrer de saudade 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 Não vai embora, não Eu vou morrer de saudade Não vai embora, não A CIDADE NO BRASIL